A encenação conta a história da morte do boi preferido do fazendeiro. Catirina, grávida, pediu ao marido Matheus a língua do animal preferido do patrão. Ele atende ao desejo da esposa, mas o bicho acaba morrendo e é ressuscitado. O boi do carnaval é uma manifestação típica de Arco Verde, no sertão pernambucano. A competição dos blocos do boi é uma das principais atrações do carnaval na cidade. Dizem que aqui em Arco Verde fazia parte da rota do gado, que todo gado que vinha da Bahia, do estado da Bahia, vinha terminar aqui em Arco Verde, que ali no centro da cidade era um grande curral, onde tinha os comércios desses bois, desses animais. E as pessoas querem ligar uma coisa com outra história, com um brinquedo e fazer a manifestação. No Ponto de Cultura Orquestra Sertão, em Arco Verde, o boi e outras manifestações populares de Pernambuco são o foco das oficinas. Para atender a comunidade, o espaço conta com recursos do Ministério da Cultura. A gente manda um plano de trabalho, propondo algumas atividades, e essas atividades são custeadas por essa verba do Ponto de Cultura. De outra maneira, a gente não conseguiria realizar com tanta desenvoltura como a gente consegue. Com esse projeto a gente conseguiu dar um novo alento ao nosso trabalho, que é principalmente de multiplicar para as outras pessoas, para os jovens, para as crianças, para que as crianças tomem gosto e aprendam, se não uma profissão, mas que tenha uma mentalidade diferente em relação à cultura. Em Bezerro, cidade do Agreste, de Pernambuco, o carnaval é de mascarados. A tradição é centenária, são os papangus. E como habitual, nas manifestações da cultura popular, não tem idade. A brincadeira é passada de geração em geração. Desde os dois anos de idade já tem crianças se vestindo, usando máscara, porque é uma coisa que todo ano tem e elas amam, adoram sair de papangu. A curiosidade é a seguinte, o não papangu vem da comida que a gente serve até hoje, desde a época mais antiga, remota, que se serve o angu. É uma comida à base de milho, que é forte também, é uma comida que tem bastante, como diz o pessoal, sustância, porque eles saem, é muito calor, a roupa é muito quente, e então eles procuram de alguma forma se manter equilibrado, que eles bebem também bastante. Robeval é artesão e recebe encomendas de máscaras papangus o ano todo. Coloridas, elas são feitas de papel reciclado, de todo tipo. O importante nas fantasias é estar com o corpo totalmente coberto. Não ser identificado faz parte da brincadeira. A característica principal do Papangu é se esconder, e dentro dessas máscaras, dessa fantasia, você começar a brincar com as pessoas, tirar a brincadeira com as pessoas que você conhece, e as pessoas vão tentar descobrir quem é você. Na realidade, a gente muda a voz, muda a andar. É muito interessante, porque nós podemos brincar com as pessoas sem ser reconhecido. Isso é a grande magia do Papangu. E a cultura popular tem apoio do governo. O Ministério da Cultura mantém mecanismos de financiamento dessas manifestações. Exige algo que é um encontro, vamos chamar, no mercado, de um proponente de um projeto e um patrocinador. Uma empresa que se associam e incentivam, através da renúncia fiscal da chamada Lei Rouanet, aquela expressão artística e cultural. A Lei Rouanet não atinge muito esses pequenos. vem um outro tipo, que é o tipo do fomento através do Fundo Nacional de Cultura. Que aí, esse sim, é algo que você, vamos chamar, discricionário do Ministério da Cultura, na aplicação da política cultural.